Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Boxcar Club, rapaziada. E no vídeo de hoje é o Boxcar Club do mês de abril, galera. Tomei sumidão dos vídeos aí, rapaziada. Vocês perceberam que eu tô quase um mês sem postar, mas voltando ativa, rapaziada. E voltando novamente, como eu acabei de gravar o vídeo do mês de março, agora janeiro, março, abril. A gente já gravou janeiro, fevereiro, março, que eu gravei agora, vai ser primeiro aqui de abril. E agora o mês de abril, que é o tema Write or Die, corra ou morra, rapaziada. Relacionado ao Veloz e Furioso, né? Aqui tem duas cruzinhas, aqui tem o Car Club junto com o bagulho do recebimento. Dominique Toreto, já se trata Dominique, logo da Car Club. E sem muita enrolação, galera. Se você gosta do tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com os amigos e bora abrir aqui este Box de abril. Rapaziada. Aqui, como vocês podem ver, está lacrado. Vamos passar aqui nossa torre, né, galera? Vou ter que dar uma fiadinha nela aqui, que ela é mais decorativa do que mortífera, né? Mas não tem problema, né? A gente deixa ela aqui de lado agora. E aí, rapaziada. O que será que nos aguarda, hein? Lembrando, o filme vai ser estreado na semana que vem, dia 16, se eu não me engano. E vamos ver. Opa! Ride or Die, basicamente. Ride or Die. Membro Car Club. Já conhece nosso plano prêmio? Nele você recebe duas camisetas mensais, dois itens de limpeza, um aromatizante, colecionáveis, adesivos, chaveiros, brindes especiais. Utilize o cupom UPGRADE para garantir 30% de desconto no primeiro mês. OBS, na sua área de membro, vai em UPGRADE e coloca o cupom no campo indicado. Olha, eu não sabia disso aqui. Vou usar, hein? Porra! Pagar 30% não é barato, hein, rapaziada? Me desculpe, mas vai ser o primeiro cupom que você usava. Não vai dar pra vocês usarem, né? Porque isso aqui, se eu não me engano, é só para os assinantes do mês, né, galera? Vamos tirar aqui. Vai ficar mais fácil de ver. Opa! Já vi aqui, tem um spoiler que a camiseta vai ser preta, hein? Vamos tirar aqui, deixar de lado. Vamos pegar aqui por cima, vamos ver o que a gente vê. Cardzinho, Dodge Charger RT, país de origem dos Estados Unidos, lançamento 1970, velocidade máxima 225 km por hora, 0 a 104,9, 425 cavalos. Vamos deixar aqui de lado também. Opa! Mais um aromatizante, Toretos Garage, Califórnia, Dominique. Da hora esse aromatizantezinho, vou deixar de lado. Vamos ver isso aqui. I don't have friends, I got a family. Eu não tenho amigos, eu tenho uma família. Opa! Mais um adesivo, hein? Vamos ver. Ride or die. Massa, hein? Não gostei disso aqui que vem as bordinhas aqui, né? Mas não tem problema, não. Vamos ver o que é isso aqui. SELICONE SPRAY, que possivelmente não veio o negócio aqui. Lubrificante multiuso, alta proteção, impermeabilizante, brilho e proteção, carro, casa, bicicleta e máquinas. Legal. Não lembro se eu já recebi SELICONE SPRAY, mas acredito que já. Vamos deixar de lado aqui também. Opa! Dois adesivos, Ride or Die. Olha! Já que vim premiada, rapaziada? Acho que alguma box ficou sem adesivo, hein? Porque eu recebi dois. Vamos pro pôster. Opa! Da hora o pôster, hein? Dojão do Touretto. Ride or Die. Top demais o pôster. Sensacional esse pôster. E pro mais importante do box. Vamos ver, galera. 100% algodão. Vamos tirar aqui esse negócio. Que é a etiquetinha da camiseta premium. Lembrando, galera. Se você gosta do tipo de vídeo, dá para deixar o seu like. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo com os amigos, galera. E vamos ver como é que é a camiseta do mês de abril. Vamos deixar aqui para vocês lerem. Ride or Die. Family. Não dá para escrever. Touretto's Garage. I don't have friends. I have family. Agora family, se não me engano, ele fala, né? Mas legal a camiseta. Confesso que eu gostei demais da camiseta do mês anterior. Que é a camiseta do Dodge Demon, né? Que é esse tema aqui, do mês de março. Esperava mais essa camiseta do mês de... Do Velociriosa, né? Porque é o mês de estreia do filme, né? Diga-se de passagem. Mas é legal por ser no tom preto, né? Mas poderia ter sido, sei lá, ter um carro do filme. Ou dojão. Alguma coisa assim. Mas ficou legal também para ser usado. Mas e aí, galera? Comenta aí o que vocês acharam dessa box. Se você gostou, compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal. Me segue lá no Instagram. Está aparecendo aí na tela agora. Beleza, rapaziada? Lembrando, eu estou com o canal Automotive em conjunto com o amigo meu. Chamado Canal Fui Speed BR. Vai estar aparecendo aqui no meu dedo. Beleza, rapaziada? Segue lá para dar uma força. Arruma a 1K lá. Arruma a 10K aqui. E segue a gente no Instagram. Beleza, rapaziada? Arruma a 1K no Instagram. No canal Fui Speed BR também. Beleza, galera? Mas é isso. O vídeo foi esse. Até a próxima. Valeu, falou e fui.